Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ensinar para vocês como fazer um café da manhã completo usando apenas o nosso Quick Shake Tupperware. A primeira receita que nós vamos ensinar vai ser a nossa panqueca. Vamos aos ingredientes? Primeiramente você tem que ter um Quick Shake Tupperware. Nós vamos abrir ele e vamos colocar exatamente nesta sequência. Vamos colocar 200 ml de leite. Também vamos colocar 200 ml de farinha. Um ovo E uma colher de açúcar, uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de sal. Vamos colocar nossa tampa do Quick Shake E vamos misturar tudo. Com o Quick Shake você consegue fazer várias receitas. A gente vai demonstrar apenas duas delas, mas a variedade é imensa. Depois de termos misturado nosso Quick Shake nós vamos agora fazer as panquecas. E para isso nós vamos pegar uma frigideira e vamos colocar um fio de óleo de soja. Vamos ligar em fogo baixo. Vamos distribuir o óleo na frigideira. Isso é importante para que a sua panqueca não grude, tá bom? Depois de ter feito isso nós vamos pegar a nossa massa de panqueca que está no nosso Quick Shake Tupperware e vamos despejar ela. Depois disso você pode moldar se você desejar para ficar em um tamanho mais circular. Quando começar a fazer essas bolhas é que daqui a pouco está no momento de virar a panqueca. Agora é só aguardar o outro lado dourar. Depois disso é só repetir os mesmos processos com as outras. Nossas panquecas ficaram demais, não é verdade? E agora para completar sua receita vamos fazer uma vitamina de morango no nosso Quick Shake Tupperware. Aqui no Turbo Chef Tupperware nós já temos 400 gramas de morango. Onde nós vamos triturar elas para colocar na nossa vitamina. Então vamos lá? Uma, duas, três, quatro vezes já é o suficiente. Depois de nós já cortarmos os morangos nós vamos colocar em 300 ml de leite. Aqui as medidas do nosso Quick Shake elas ajudam na hora de preparar as receitas. Vamos tirar aqui e vamos colocar os nossos morangos. Depois de ter colocado o morango. Depois de termos colocado o morango nós vamos pegar três colheres de sopa de açúcar e vamos colocar. Depois disso é só tamparmos o nosso Quick Shake. Ouviu o lacre e está pronto para bater. Depois de termos batido o nosso Milk Shake é só escolher o copo de sua preferência e se deliciar. Com a Tupperware você consegue ter um café perfeito. E a gente vai pegar o nosso Albo na X haraço... ... ... Se inscreva no canal.